Uma das coisas pelas quais eu posso saber disso é que o meu sermão dessa noite é sobre o tema do encontro nosso, Efésios 6, de 17 a 20. Não é à toa que acontecem essas coisas, meus irmãos, enquanto elas acontecem nós temos a convicção de que Deus está nos dirigindo e é bom demais isso. Efésios 6, de 17 a 20. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar juntos, queridos. Nós precisamos muito, Pai, ouvir a Tua voz. Ela que nos direciona, ela que nos encaminha, ela que nos abençoe, ela que nos edifica. Tem misericórdia em nós e nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Que saudade que eu sinto da minha avó. Que saudade da avó dita. Eu tive um privilégio raro de ter avó até dez anos atrás, oito anos atrás. Eu tenho sessenta, então eu tive avó até os cinquenta e dois. E além do cafuné, além do carinho, além do amor especial, ela tinha uma coisa muito séria, muito séria. Ela tinha um orgulho muito grande de ter um neto pastor. Uma felicidade incrível. E constantemente ela falava comigo, dizia assim, onde você vai pregar nos próximos dias? Onde você vai pregar nas próximas semanas? Para que eu possa orar por você. E eu poderia ter certeza, hoje, que se ninguém estivesse orando por mim nesta hora, minha avó estaria. Espúrdion, o príncipe dos pregadores, tinha debaixo do seu púlpito uma sala. Ele não pregava nunca sem que houvesse embaixo do seu púlpito uma reunião de oração. E por isso seus sermões vinham impregnados com o fogo do alto. Com o fogo do alto. Agora, para e pensa um pouquinho. Quantos missionários ao redor do mundo estão agora se levantando para pregar? Mas não é para pregar para uma igreja amorosa. Não é para pregar para uma igreja que me hospeda com carinho, com amor, com generosidade, com hospitalidade. Para pregar para a gente hostil, para pregar para a gente secularizada, para pregar para a gente herege, para pregar para ateus, para pregar para fanáticos. E quem está orando por eles? Quem? 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 Se você ler as cartas de Paulo, você vê que esta aqui, não estou colocando em ordem cronológica, é a quarta vez que ele pede oração por si mesmo. Ele pede oração aqui, em Efésios, pede oração em Colossenses, pede oração em Tessalonicenses, na primeira e na segunda carta. Então, Paulo várias vezes pede às igrejas, orem por mim. Orem por mim. Não sei se você prestou atenção na nossa leitura, veja que coisa impressionante, veja quantas vezes aparece a palavra todo ou toda no versículo 18. Você que gosta de pregar, olha o sermãozinho pronto aí, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no espírito e para isso vigiando com toda a perseverança por todos os santos. Toda a oração, todo o tempo, toda a perseverança, todos os santos. Mas veja também uma coisa muito especial aí, que várias vezes Paulo usa palavras para se referir à oração. Ele usa no versículo 18 as expressões, oração e súplica. No versículo 18 ele fala de oração. No versículo, ele diz, se também por mim, o que será que Paulo quer dizer com isso aqui? Embora as palavras na língua que Paulo escreveu esse texto sejam diferentes e os autores discutam se elas são sinônimas ou não, eu não quero entrar nisso hoje. Eu quero considerá-la sinônimo, como se fossem oração e súplica querendo dizer a mesma coisa. A petição voltada a Deus. Uma petição voltada a Deus. E note bem onde que Paulo fala disso. Paulo fala disso no término da sua linda parte sobre a armadura de Deus. E Paulo diz que ele estaria dizendo, os estudiosos chegam a essa conclusão, que tudo que eu faço ao colocar a armadura, eu tenho que fazer com oração. Mas aqui ele diz mais, ele diz que eu tenho que fazer com oração, orando pelos santos e orando pelos pregadores. Toda vez que eu visto a armadura, eu tenho que orar pelos santos e orar pelos missionários pregadores. que tipo de oração eu devo fazer em primeiro lugar? O que que Paulo diz? Quando a gente estuda essa palavra aqui, para aprendermos bem o que ela quer dizer, a gente fica impressionado quando ele diz assim, com toda a oração. Com toda a oração. Mas que coisa estranha, o que que é com toda a oração? É com a oração inteira. É cada vez que eu oro, eu não posso esquecer nunca de orar pelos pregadores missionários. Não, 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 não. O melhor seria que se essa frase fosse um pouquinho mais comprida e ela dissesse assim, com todo o tipo de oração. Ore com todo o tipo de oração. Qualquer oração que você faça, lembra de incluir nele ou nela os santos e os pregadores. Eu estou esquecendo os santos daqui para frente, vou me fixar nos pregadores. Toda vez que você orar, qualquer tipo de oração, lembre dos pregadores. Você está fazendo uma oração de ação de graças, estou. Lembra dos pregadores. Você está fazendo uma oração por um enfermo, lembra do pregador. Você está fazendo uma oração de intercessão pelas finanças da igreja, lembra dos missionários pregadores. Mas faça mais. Não faça simplesmente toda sorte de oração, mas também orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Agora sim. Agora sim. Interessante, eu optei por não usar isso aqui no meu sermão, mas o autor diz uma coisa sobre o que é orar em todo o tempo, é impressionante. Ele diz assim, quando eu me visto, eu oro a Deus para que os missionários tenham roupa para usar. Quando eu passo em frente à cadeia, eu peço a Deus que os missionários sejam livres de violência. Quando eu passo em frente aos hospitais, eu peço a Deus que dê saúde aos missionários. Quando eu estou na igreja, eu peço a Deus que os missionários tenham o mesmo poder que o meu pastor ao entregar a mensagem. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Mas o texto não para aí. O texto diz assim, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Interessante, que Paulo diz em outro canto, que nós não sabemos como orar. Você já parou para pensar isso, querido? Você já imaginou se eu não soubesse tocar violão? Que fiasco teria sido aqui? E a Bíblia diz que você não sabe orar. E você ora na igreja. Que fiasco, hein? Que escândalo. Mal, né? Isso fica mal para você, não fica? Pois o apóstolo Paulo dá a solução para isso. Entretanto, o Espírito nos ensina a orar. E não só nos ensina a orar, mas ele mesmo ora por nós com os gemidos inexprimíveis. Por isso ele diz assim, ore no Espírito. Já lhe aconteceu de estar em casa, de estar na escola, de estar no trabalho, e de repente vira alguma coisa em você que a gente chama de peso de oração? Deus abençoa o fulano de Deus. Não sei nem porquê, Deus. Não abençoa. Deus, você comeu o filho de Deus. Eu não sei o que está se passando com ele agora, mas abençoa, Deus. Abençoa a minha esposa. Paulo está dizendo a você mais uma coisa. ore nesse sentido também pelos missionários. Lembre de deixar que o Espírito flua em você e o faça orar pelos missionários. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. eu fui fazer uma clínica de evangelismo explosivo em Campos, no estado do Rio. E aquela igreja estava com a dívida enorme de construção normal, planejada. e levantaram uma oferta enorme no domingo à noite para pagar a dívida. E levantaram a grana. Eles estavam felicíssimos. Faça vez que eu vi o pastor daquela igreja, eu digo, e aí, que bênção foi aquele negócio? Não? Ele falou, rapaz, não foi bênção não. Por que não? Porque nós oramos e não vigiamos. O que foi? É que a gente guardou a grana na tesouraria e não pôs no cofre. E roubaram. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Ore e vigie. Você acha que é? Não, não é não. Vigiar aqui não é tomar conta de. Vigiar aqui é estar acordado. Está acordado. Você lembra da parábola de Cristo? Coisa impressionante. Se você soubesse a hora que o ladrão vem, você ia dormir? Ia? Nem com rivotril. Então o texto está me dizendo o quê? É que eu tenho que orar pelos missionários com vigilância e com perseverança. Você lembra mais uma vez da parábola de Cristo? Uma parábola que a gente às vezes não entende porque ela parte do negativo. A mulher vai e torra a paciência do juiz de direito. Ele vai atendê-la mesmo sem querer porque não quer a injeção da paciência dele. Quanto mais Deus não dará para vocês aquilo que vocês pedirem, vocês têm que entretanto ser perseverantes. Perseverantes. não sei aqui quantos fizeram isso. Nosso irmão José Dilson, missionário da PMT, preso, sofrendo, e parecia que não havia jeito. A gente orando o Brasil inteiro e graças a Deus ele foi solto. Mas agora fecharam a obra social da PMT. Devolveram as crianças para os seus pais. Inclusive um filho de um deles foi junto no bolo. Temos que continuar a orar. Você já viu o seu filho quando 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 que é lanchinho? Eu tenho seis netos. Tenho sessenta anos e tenho seis netos. Tem um deles que é um fofo. O Tiago. O Tiago acaba de almoçar e diz vovó já está na hora do meu leitinho. Passa dez minutos e diz vovó já está na hora do meu leitinho vovó passa mais dez minutos e vovó já está na hora do meu leitinho. E chega num ponto que mesmo que não esteja na hora do leitinho dele ele toma porque ele não aguenta mais. Você tem que se apresentar a Deus daqui para frente e dizer Deus não está na hora do leitinho dos missionários Deus. Deus dá leite desnatado para os missionários nossos Deus dá leite especial Deus tirado da vaquinha na hora certa Deus abençoa os irmãos que estão pregando o evangelho pelo mundo afora Deus com perseverança a Dona Irã Judson um dos maiores missionários que a história das missões já viu olha a frase que ele disse que coisa linda muitos cristãos consagrados nunca alcançarão os campos missionários com os próprios pés mas poderão alcançá-los com os seus joelhos muitos muitos crentes consagrados jamais alcançarão os campos missionários com os próprios pés mas poderão alcançá-los com os seus joelhos já imaginou isso querido você está lá ao lado do missionário ao lado do pregador quando você está orando por ele mas reverendo que bom que joia estou animado mas orar para que? o que é que eu vou pedir? não estão me filmando não estão filmando então tem que tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui eu estive numa reunião um dia desses eu fiquei tão triste tão triste chegou a hora de pedir alguma coisa a Deus eu não ouvi de doze pessoas nenhum pedido espiritual nenhum era escola serviço dinheiro saúde família férias nenhum o que é que o apóstolo Paulo diz aqui orem por mim pra que? e também por mim para que me seja dada não abrir de minha boca a palavra para com intrepidez seja dada a minha palavra da minha boca eu quero ter o que dizer e você está lembrado do ensino de Cristo sobre isso você vai estar na presença de reis e governadores você não vai saber do que dizer mas não fique preocupado porque o Espírito Santo vai colocar na sua boca as palavras o apóstolo Paulo então está nos pedindo orem por mim para que na hora o Espírito Santo coloque na minha boca as palavras você já se sentiu um tropeço na evangelização eu já quantas vezes eu disse coisas depois que eu saí dali falei olha não devia ter dito aquilo o apóstolo Paulo diz assim meus irmãos orem por mim que eu diga sempre as coisas certas na hora certa para as pessoas certas segundo a vontade de Deus mas diz mais a palavra para com intrepidez intrepidez aparece duas vezes nesse texto que é a ideia e aí e nessa vez aqui ela é reforçada a língua grega de vez em quando ela pega uma palavra e põe um outro pedaço nela junta duas palavras para reforçar uma palavra e nesse caso aqui está assim e simplesmente a ideia é a seguinte para que eu fale com a língua solta para que eu não tenha medo de dizer alguma coisa para que eu não tenha não desagrade o senhor me lembro do meu sogro eu brinco que o seu Zezé é sogro pastor teólogo e não tenho o ginásio completo de vez em quando ele diz alguma coisa às pessoas e eu digo mas seu Zezé eu acho que o senhor desagradou esse cara agora muito saiu daqui bravo filho é melhor desagradar aos homens do que a Deus se eu agrado esse cara eu estaria desagradando a Deus então é melhor desagradar ele do que a Deus Paulo então diz para mim para você orem por mim você já imaginou o que que Paulo está dizendo ele está dizendo assim o meu sermão eu o grande Paulo reverenciado por vocês como um grande pregador um grande apóstolo preciso das orações de vocês para pregar bem mas diz mais para que eu faça conhecido o mistério do evangelho e tem crente que já ouviu isso muitas vezes e não recorda não sabe mistério o que que é de mistério igreja evangelho tem mistério tem o mistério revelado e Deus escolheu Paulo para contar isso para o mundo inteiro de forma escancarada é que até a ressurreição de Cristo basicamente de forma enfática de forma grande o evangelho foi até atos no comecinho foi oferecido a quem aos judeus mas Deus também queria levar o evangelho aos gentios mas esse era um mistério e Deus escolheu Paulo para contar aos judeus e aos gentios ao mundo que o evangelho também era para os que não eram judeus para nós entre outras pessoas eu preciso de sabedoria no pregar queridos mas diz mais eu vou inverter a ordem aqui para deixar isso mais claro para você para que eu seja ousado para falar e para falar quem Cristo estando em Cristo ligado a Cristo obedecendo a Cristo eu seja ousado para falar como como devo fazê-lo você que é presbítero de igreja pelo menos diácono da igreja você que é líder da igreja mas você que é pastor sabe disso a luta que é às vezes você diz assim eu preciso dizer isso mas eu tenho que ter gente no fazer qual o jeito mais sábio de fazer isso qual o jeito correto de fazer isso como que eu vou dizer isso e Paulo diz mais como embaixador você tem visto agora nos últimos dias um monte de embaixadores se reunindo inclusive reuniões históricas o embaixador do Irã reunido com o embaixador dos Estados Unidos trocando palavras como precisam trocar recheadas de elogios fúteis é verdade de hipocrisias é verdade não é isso que Paulo está dizendo aqui mas conversando um conto sobre assuntos os quais são necessários que aqueles dois países troquem ideias sobre e Paulo então diz a mim a você olhem por mim que eu preciso falar as coisas certas dizendo isso ao reverendo roster e ao jefferson a tarde hoje eu devo muito eu devo muito ao meu tutor do tempo de seminário reverendo miguel orlando de freitas e ele que me contou é essa história de que pastoreou a igreja unida presbiteriana unida de São Paulo como pastor auxiliar primeiro depois como pastor efetivo por dois anos e que ele ficava invocado ficava bravo porque uma irmãzinha da igreja se assentava aí onde você está na frente da igreja na primeira cadeira ele começava a pregar mas a irmã não escuta um sermão meu o do Borges ele escuta era o reverendo do Borges o pregador o outro pastor da igreja agora o meu não escuta um sermão um belo dia aquela senhora já era idosa faleceu e ele foi visitar a filha reverendo Miguel não sei se o senhor sabia disso o que foi a minha mãe desde que o senhor veio para a igreja unida ela disse para mim um dia esse pastor é tão novinho tão inexperiente ainda tem tanta coisa a aprender coitado ele veio parar numa igreja tão difícil tanta crítica aos sermões corrija até o português do pastor eu vou fazer um voto com Deus Deus enquanto esse homem pregar eu vou orar por ele e diz ele que então olhou para aquela filha chorando irmã como eu estou sentindo falta da sua mãe então agora está explicado porque eu estou pregando tão mal depois que ela morreu você já imaginou que pelo mundo afora Deus quer responder a sua oração e fazer com que missionários preguem o evangelho com poder a sua oração eu vou fazer com que Obrigado.